Lá de Vilhena vamos para Ariquemes, onde recentemente mostramos a obra do Teatro Municipal, que se arrasta há anos. E hoje o destaque é para outra obra, que também está difícil de sair, o novo presídio da cidade. A construção começou há cinco anos, houve várias paralisações no trabalho e no mês passado foi abandonado pela empresa contratada. Mesmo assim, o governo do estado anunciou a data de inauguração da unidade prisional. O sistema carcerário de Ariquemes passa por grandes dificuldades. Hoje a unidade prisional em funcionamento abriga 320 apenados em regime fechado, mas tem capacidade para apenas 127. Devido a superlotação e a falta de uma estrutura adequada, detentos estão sendo beneficiados com a progressão de pena e sendo encaminhados bem antes do previsto para o regime aberto. A falta de regime cria a sensação de impunidade também e isso acaba gerando mais violência. Se existisse um regime semiaberto, esses presos não estariam na rua. Uma parceria entre os governos federal e estadual viabilizou recursos de mais de 5 milhões e meio de reais para a construção da nova penitenciária do município. Em 2008 as obras foram iniciadas. Cinco anos se passaram e neste período o trabalho foi paralisado várias vezes. E o prédio continua inacabado. A empresa quebrou, né? Então nós chamamos já a segunda colocada, ela já assumiu o compromisso. E eu conversei com o empresário, ele vai nos entregar rapidamente. Está marcada a data de inauguração, será dia 8 ou até o dia 20 de dezembro. A gerência de infraestrutura da Secretaria de Justiça do Estado analisou o que falta para a conclusão das obras e readecou a planilha de gastos para a contratação de uma nova construtora. De acordo com o Ministério Público, caso o prazo para a inauguração das obras não seja cumprido, a promotoria vai tomar medidas administrativas com a interdição da atual penitenciária. A gente vinha tentando por meio de ofício, por meio de reuniões, por meio de conversa com o Estado de Rondônia, concluir o presídio, dar tempo para entregar o presídio para poder fazer essa transferência. Mas assim, a gente chegou num momento limite que não temos mais como dar esse prazo, mais tentar soluções administrativas. Agora sim, nos resta é tentar soluções judiciais. Enquanto isso, vários crimes têm ocorrido com detentos que mudaram de regime. Lorival Alves de Souza foi assassinado na semana passada. Ele cumpria pena por ter praticado três homicídios. Foi condenado a 35 anos de prisão, cumpriu sete em regime fechado e devido à superlotação do presídio, estava no aberto. Ele foi o sexto apenado executado nos últimos 90 dias.